Fala galera, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Desculpa aí minha cara de sono, pessoal. Eu acabei de chegar no trampo, mano. Agora é 8 horas da manhã. 8 horas da manhã aqui na Espanha, no Brasil, é 8, 7, 6, 5, 4, 3 horas da manhã. Então, é o seguinte, galera, alguém me pediu pra mim fazer um vídeo falando sobre trabalho, né? Aqui na Espanha. Sobre trabalho. Eu vou contar sobre a minha experiência, sobre trabalho com a minha experiência, tá bom? E as coisas que eu vivi, as coisas que eu passei, as coisas que eu vejo aqui. Porque muitas das vezes a gente comenta, tem muita gente aí fazendo vídeo aí, falando isso, isso e aquilo. Mano, doa em quem doer. Eu vou falar a verdade, velho. Não vou falar. Na verdade, quando eu fiz esse canal, eu tava revoltado por algumas situações que eu passei aqui. Então, eu disse, eu vou fazer um canal e vou falar tudo, cara. Tudo. E esse é o canal. Esse é o canal que fala a verdade, mano, sobre as situações, sobre as coisas que eu vejo, que eu vivo, que eu já passei aqui, tá bom? Então, antes da gente começar o vídeo, eu já tava com saudade da vinheta. Então, roda uma vinheta aí. Cara, é... Trabalho na Espanha. Tem trabalho na Espanha? Tem. É fácil? Não. É quase impossível. É fácil pra ir legal? Muito complicado, mas consegue. Mas é muito complicado. Pra quem tem documento, depende da profissão. Porque tem muita gente aqui com documento que tá sem trabalho. Então, vamos lá. Depende da sua profissão. Eu vou falar primeiramente de... Pra quem tá ilegal. Gente, pra quem tá ilegal aqui, a melhor forma de você conseguir um trabalho aqui, mano, é fazendo amizades, tá? Fazendo amizade com... Se você é brasileiro, faz amizade com brasileiros. Toda cidade tem brasileiro aqui da Espanha, mano. Toda cidade tem. Não adianta que tem. É... Então, velho, você tem que fazer amizade com brasileiro, contar a sua real situação, fala a verdade, chora um pouquinho, pros caras ficarem um pouco com dó de você e tentar ajudar, entendeu? É... Mano, eu cheguei do Brasil agora, tô aí, quero trazer minha família. O Brasil tá bem complicado e eu queria construir uma vida aqui, viver um pouco em paz. Se você souber alguma coisa de trabalho aí, mano... Se você souber alguma coisa de trabalho aí, dá uma notícia pra mim, fala pra mim, me ajuda aí, qualquer coisa. E daí vai aparecer. Porque esse dia eu passei trabalho, mano. Esse dia... Ó, dá uma olhada aí nesse print aí. Olha aí. Viu? Esse dia eu passei trabalho pra... Pra... Pra um pessoal aqui, uns colombianos, né? Que tava desempregado, o cara me chamou pra trabalhar e eu não podia. Eu peguei e passei trabalho pros colombianos. Esse cara tava precisando, mano. Tem documento, tem tudo e tava comparado há um bom tempo, hein? E galera... Então, a melhor forma de você conseguir trabalho aqui, que tá no ilegal, é fazendo amizade, tá? Fazendo amizade aí com brasileiros, contando a real situação. Tem dois aplicativos aqui na Espanha que a gente... Galera, tudo que eu tô contando aqui é da minha experiência, tá bom? Não me interessa quem fez, quem falou, quem disse. Eu tô contando a minha experiência, o que eu passei. Então vamos lá. Tem dois aplicativos pra você conseguir trabalho aqui. O primeiro é o Alapop, que é esse daqui. E o segundo é o Mila Anúncio, que é esse daqui. Porém, você só vai conseguir... Se você tá no Brasil e quer baixar esse aplicativo, eu não tenho bem certeza, mas parece que você só consegue baixar o Mila Anúncio. Nele você consegue... Então é isso, você vai aí e você escreve lá, né? Não fala que é brasileiro não, que nada não, porque... Ah, eu sou brasileiro e busco trabalho. Mano, geralmente ele já pensa logo, não tem papel. Entendeu? Só bota busca o trabalho, de cuidador, busca o trabalho no campo, busca o trabalho... Vai aparecer. Vão te chamar aí, até pra tu vender Avon, foi te chamar já aqui a minha mulher. Tá? E ela não foi, porque Avon aqui na Espanha, meu amigo, o pessoal já usa o seu importado, vai comprar Avon pra quê? Falei. Então, mano... É... Chegou o pessoal do meu trabalho aqui. Então é isso, usa esses dois aplicativos, faz amizade com o brasileiro e pesquisa muito sobre a cidade. Tenta buscar uma cidade que tenha mais campo, uma cidade que vive mais aí das frutas, dos campos, por exemplo. Aqui a minha cidade aqui é boa pra trabalho nessas coisas, porque aqui tem... Aqui campo de arroz, de laranja, de caque, de melão. Então aqui tem muito... Aqui tem muito esses trabalhos, entendeu? Então, se tu vai pra uma cidade, por exemplo, a cidade que eu tô aqui não tem porra nenhuma, velho. Aqui não tem nada. Se tu vem pra Paulinhada, tio quer. Tu vem aqui e não tem nada. Tu vai ficar desempregado a vida inteira aqui, entendeu? Isso aí. Agora se tu... Vamos lá. Tu... Agora você tá... Legal. Beleza, conseguiu os meus papéis. E aí? Aí, mano, conseguiu os papéis? Currículo, fi. Na internet. O Alapop me anuncia de novo. Meus trabalhos que eu consegui aqui... Esse trabalho que eu tô aqui há sete meses, com contrato, com tudo, depois que eu consegui meus papéis, foi pela internet. E quase todo dia... Quase todo dia não, minto eu. Mas toda semana eu recebo uma, duas ligações de trabalho. Esse dia me chamaram pra ir trabalhar em Guadalajara, que depois de Madrid a empresa paga muito bem. Me ligou duas vezes insistindo pra me enviar o currículo. E eu não quis. Pra enviar o currículo e eu não quis. Porque onde tá bom, não se mexe. Eu tô bem, eu tô tranquilo aqui na empresa que eu tô trabalhando. Não ganho lá essas coisas, mas eu tô tranquilo, velho. Tô aqui. Entendeu? Então, é isso. O que eu comento pra vocês aí, que eu indico pra vocês aí, é baixar os aplicativos, fazer amizade com o brasileiro, pesquisa a cidade pra onde vai. Tá bom? E é isso, galera. Muito boa sorte pra vocês. Se vocês querem vir pra cá, não desistem, tá? Põe em prática aí. Já começa fazendo seus procedimentos. Traz dinheiro. Eu vou continuar batendo nessa tecla. Não vem com família. Não traz família. Tá bom? Vem primeiro sozinho, tá? Porque se você sofre, você sofre só. Sua família não é obrigada a passar o sofrimento que você vai passar quando você chegar aqui. Tá bom? Isso vai te doer muito. Já vai te doer tu sozinho aqui sofrendo. Imagina que tu traz tua família. Vai te doer mais ainda. Então, esse é o meu conselho. Tá bom? Muito bom dia. Boa tarde. Boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui nesse canal. Tamo junto. Vem coisas muito boas agora no verão. Vem... Eu não vou contar não, mas vem vídeos muito bons. Tá bom? Um abraço e fiquem com Deus. Eu vou trabalhar. Tchau, tchau. A galera é o seguinte, mano. Comenta aqui embaixo. Deus é fiel. Tá? Dá um like e comenta aqui. Deus é fiel. Porque em meio a essa pandemia, em meio a tudo que a gente tá passando, vocês estão aqui vendo esse vídeo com saúde e com paz. Tá bom? Deus é fiel. Tchau, tchau. Olha isso, galera. Como eu falei da roupa, mano. Que eles deixam aqui a roupa. Vê só. Pra gente dizer que é mentira, né? Eles deixam aberto que é pra você meter a mão e puxar. Ó. Saco de roupa. Olha isso. Eu vou tirar. Ó. Canta a roupa. Ó. Vou tirar pra ver o que tem. Vamos ver. Eu vou levar pro carro. Eu vou mostrar pra vocês no carro como que é. Ó. Vocês veem. Dá de roupa que vem aqui. Vamos ver. Espera. Vai pro carro. Eu... Do carro eu abro. Vocês veem. Espera. Ó. Saco de roupa eu tirei dali, mano. Vê só, viu? Vamos ver o que é que tem aqui. Vocês estão curiosos pra ver a roupa, né? Vamos lá. Vamos mostrar pra vocês as roupas aqui, tá? Ó. As roupas que veio... Que eu tirei aqui do lixo aqui agora. Veio uma blusa. Ó. Bonita. Bem novinha. Uma. Tô colocando aqui, tá? Uma. Veio um short. É o coton. Duas. Ó. Três. Tá vendo? De frio. Estão jogando. Eles não usam, né? Eles trocam todo ano, quase. Uma calça, quatro. Leg. É muita, mano. Outra blusa de frio, cinco. Outra calça leg, seis. Outra blusa aqui, bonita também. Ó. Olha como tá bonita essa. Tive aqui sete. Oito, né? Já perdi as contas. Oito. Não sei mais quantas. Oito. Outra calça leg da Dominus. Que cara essa marca. Não sei já. Perdi as contas desse onze já. Essa blusa aqui tá bonita também, ó. Ó. Essa como tá bonita também. Ó. Doze, sei lá. E essa aqui é de frio também. Bem quentinha essa. A atmosfera. Da marca atmosfera. Também é cara. E é isso. Obrigada.